Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as premências de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de ortigas e a sua parede de pedra estava derribada. O que tem eu visto, o considerei e vendo o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado no descanso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 3, 9, 10, 22, 13, 24, 30 e 34. Provérbios onde nos diz uma palavra para que nós possamos meditar, aprender um pouco do que nos faz não termos às vezes as coisas que nós necessitamos. Nós aprendemos que, praticamente, dos provérbios bíblicos que utilizam uma linguagem metafórica para expressar o seu real significado, de fato, a palavra hebraica machal. Traduzir palavra hebraica machal traduzida em nossas bíblias como provérbios possui um leque de significados, parábola, comparação, alegoria, fábula, provérbios, ditos, enigmáticos, símbolos, argumentação ou apologia. Tais recursos linguísticos permeiam todo o livro de provérbios, provavelmente, com certeza. Mas o que eu quero falar nesta palavra para você, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero antes me apresentar, sou seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, que vai trazer uma palavra de incentivo para você. Não desanime, vai dar tudo certo. Nós veremos algumas das metáforas usadas pelos sábios, daqueles tempos de provérbios, tempos bíblicos, para tratar da natureza do trabalho e da sua importância. Elas revelam que um labor e uma condição necessária, expressamente humana, ao observarmos o campo e a imagem, até de um animal ou mesmo a atividade dos insetos, aprendemos acerca da grandeza do trabalho, era dessa forma que os sábios das antiguidades ensinavam-nos, pois quando se entendem tais metáforas, compreendem-se melhor a natureza do trabalho. Por exemplo, na nossa palavra, eu quero que você fique junto comigo, que hoje é uma palavra diferente, eu falava para os momentos de turbulência, meu Deus, né, nos momentos de Covid, momentos turbulentes, nós estamos em 2020 e já estamos em setembro, mas sabemos que, puxa vida, viu, ô meu Deus do céu, nós estamos precisando resolver problemas na nossa casa, nós temos o aluguel para pagar, temos alimentação para trazer para a nossa casa, temos tantas coisas para fazer, muitos às vezes fazem o mesmo trabalho para vender coisas, para quem às vezes até não tem dinheiro para comprar, oferecemos, queremos sair dessa situação terrível, no qual nós nos encontramos. Mas nós vemos muitas metáforas, a metáfora do celeiro, do lagar, que às vezes até pode nos ensinar nos nossos templos. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito que devemos honrar ao Senhor com as nossas posses e com o melhor da nossa renda. Tal atitude, segundo os sábios do tempo, fará com que os nossos celeiros se enchem abundantemente e se transbordem de mostos, os nossos lagares. O celeiro e o lagar transbordantes são metáforas que representam uma vida abundantemente. O celeiro, tradução de hebraico a san, é o lugar onde se deposita a produção de grãos. Hoje nós temos os depósitos, quando transbordavam os celeiros, o sinal da casa era um sinal de que estava farto. Vemos isso nas bênçãos decorrentes da obediência do povo de Deus em Deuteronômio 28, 8. Mas o conselho do sábio mostra que isso só é possível quando há generosidade em fazermos a vontade do nosso grande, do nosso Deus poderoso, a bênção que enriquece a nossa casa. No mesmo assim, Salomão fala dos bens e da renda adquiridas como fruto do trabalho, mas a verdadeira prosperidade não vem apenas de nosso esforço, mas principalmente do resultado direto da bênção e do Senhor, da bênção que o Senhor nos dá. E exatamente isso que diz o sábio em Provérbios 10, 22. O celeiro e o lagar somente se encherão e se transbordarão quando a bênção de Deus estiver neles. E a bênção divina que faz a distinção entre as posses e ser verdadeiramente próspero, pois é possível ser rico, mas não ser feliz. A prosperidade integral só é possível com a presença de Deus na nossa vida. Aí você fala, mas esta palavra parece uma palavra realmente de sábio. É o momento de nós meditarmos e nos expressarmos, transportar esta palavra para os nossos dias de hoje. O que é o lagar? O lagar é justamente onde você vai plantar. O que é o celeiro? O celeiro é onde você vai guardar. O que acontece nesse caso aqui? Neste caso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós realmente temos a nossa casa, nós temos a nossa dispensa, nós temos o nosso armário para guardar as nossas coisas, mas só é possível com a bênção de Deus. É Deus que nos abençoa, onde nós possamos comprar os nossos alimentos, guardar, até guardar, porque antigamente, quando o povo estava no deserto, ele não podia guardar, porque é calor, não tinha geladeira, essas coisas todas, mas hoje, para a glória de Deus, Deus permite que você guarde uns cinco quindicardes, meu Deus do céu, se for possível, no gelador, no congelador, né? Para a glória de Deus, Deus abençoe a sua casa, que você possa fazer isso, é muito importante, né? Mas as bênçãos de Deus é mais importante, porque elas estão nas nossas vidas, devido às nossas dificuldades, o nosso lagar, o nosso celeiro, a nossa dispensa, cheia, glória a Deus, que eu sei que neste momento, muitos estão precisando realmente de ter o seu alimento, ter uma alimentação boa, né? Para a glória de Deus, né? A bênção, nós temos tantas metáforas em provérbios, a metáfora do lagar, como eu falei para você, provérbios 39, provérbios 3, quer dizer, 9 e 10, também tem a metáfora da formiga, a formiga não descansa, a formiga trabalha, provavelmente se você conseguir ler o que a formiga faz, ela carrega 10 vezes mais o seu peso, a metáfora do leão, tantas coisas, tantas metáforas, que não dá até nem para me ler aqui, que vai demorar muito o vídeo, em vídeo grande ninguém assiste, é difícil, o povo prefere as coisas mundanas, grande, mas coisa evangélica geralmente não vem. Mas o que eu quero falar para você, seja o que acontece, a formiga ela trabalha, e nós, meu amado irmão, a formiga não está nem para a Covid, para problemas, não, a formiga vai e trabalha, o que eu quero dizer para você? Para você não ficar de braço cruzado, mediante tantos os problemas que nós estamos tendo. Enche seu celeiro, como você vai encher seu celeiro? Primeiro, obedecendo a Deus, pedindo a Deus, peça a Deus, é Deus que nos dá um alimento, é Deus que cuida da gente, a nossa alimentação, lógico, mais importante, quantas pessoas estão passando fome, que coisa triste, pessoas jogando, às vezes, alimento fora, e pessoas passando fome, isso é horrível, é terrível, porque muitas pessoas até em outros países estão passando fome, mas como que nós aqui no Brasil, que jogamos muitos alimentos fora, podemos alcançar essas pessoas, que é difícil para nós, né? Então, mas veja quem está ao seu lado, Deus coloca uma pessoa ao seu lado, que às vezes esteja precisando, né? Ou até você mesmo, dobra os seus joelhos, quer dar uma boa alimentação para a sua família, para as suas crianças, para os seus filhos, Deus, Ele te ajuda nisso, é Deus que nos dá, mas nós precisamos tomar muito cuidado, não podemos ficar o dia todo no sofá, assistindo televisão, esperando cair do céu, vai cair do céu, mas Deus nos ajuda, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu até aqui, estamos com oito minutos de vídeo aqui, gostaria até de pegar a palavra de Deus aqui, para me poder falar com você aqui, mais de uma metáfora, né? Eu gostei dessa metáfora, é uma palavra que nos ajuda demais, né? Porque nós não podemos ser folgados, não, viu? Nós temos que correr atrás do nosso objetivo, viu? Que é justamente cuidar da nossa casa. Como nós estamos falando dos improvérbios, olha, Salomão, ele fala dos bens da renda adquirida como fruto de trabalho, trabalha para ter as coisas, mas a verdadeira prosperidade não vem apenas do nosso esforço, né? Mas como eu estava falando para você sobre os bichos, a formiga, na metáfora da formiga, o sábio nos exorta a tomarmos uma atitude prudente diante da realidade da vida, né? Vai ter com a formiga, que no caso a palavra hebraica é usada aqui, é yalak, que possui o sentido de mover-se, tomar uma atitude na vida. Provérbios 6,6 Até os insetos podem nos dar lições sobre o trabalho, mas não é apenas isso que aprendemos com as formigas, ou até outros insetos que não param, né? Ainda em provérbios, invoca o exemplo desses pequenos insetos, Provérbios 30,25 As formigas possuem uma noção sofisticada de trabalho, no verão elas preparam sua comida, isto é, as formigas sabem poupar, elas não apenas trabalham, mas também poupam. O cristão deve aprender igual a poupar recursos, eventualmente para futuro, né? As formigas sabem ser autônomas. O texto de Provérbios diz que a formiga, mesmo não tendo o superior, nem oficial, nem dominador, prepara-se no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Provérbios 6,7,8 As formigas também são responsáveis e trabalham, sem serem vigiadas. O erudito, que nos diz aqui, o erudito, o Dirk Ringling, que conserva o contraste entre elas, e o preguiçoso. Na realidade, a diferença entre a formiga e o preguiçoso, ela, quando informa que a formiga não precisa de fiscal, enquanto o preguiçoso precisa ser advertido. Ou seja, o cachimbo, o patrão, que nos nossos tempos a gente fala o cachimbo, né? Tendo todo, a formiga disserde aos tempos, e o preguiçoso não. Que tal colocarmos, né, este tema deste programa, como a formiga e o leão. Conhecendo o leão, as metáforas do leão, se encontra em duas passagens dos livros de Provérbios, 22, 13 e 26, 13. Há uma pequena variante nestes Provérbios, mas o sentido é o mesmo. O preguiçoso sempre arranca uma desculpa para fugir do trabalho. Eita! Que coisa, né? E é assim mesmo. Ora, o leão está lá fora. Ora, está no meu caminho. E ora, está nas ruas. O leão é o mais forte dos animais, e a sua presença causa medo. O fato de o preguiçoso ver o trabalho como um leão significa que ele não o encara como uma realidade difícil de ser enfrentada. Tem medo do trabalho, assim também como tem medo do leão. Tem medo do trabalho e tem medo do leão. Ou seja, ele não quer nada com nada na vida, né? É desnecessário dizer que essa é uma visão completamente equivocada do labor. Há alguns Provérbios populares que expressam um sentido semelhante aos Provérbios estudados acima que nós acabamos de falar agora, né? Por exemplo, a vida é dura, mas para quem é mole? Matando o leão por dia. Tais ditos populares que revelam, né? O pessoal preguiçoso que não quer nada com nada, né? Revelam que a vida pode ser difícil, dura, e tem de ser enfrentada, gente. Temos que ter consciência, temos que trabalhar, não adianta. Não adianta ficar com medo do leão quando que, na realidade, este leão é fruto da imaginação do preguiçoso, né? É fruto da imaginação do preguiçoso, e só serve para reforçar a sua inércia. Se há um leão lá fora, é o leão do qual falou também o apóstolo Pedro, porque ele está rugindo em busca de quem o possa devorar. 1 Pedro 5,8 O preguiçoso será a sua principal presa. O trabalho possui também uma dimensão espiritual. Provérbios 3,9 Estamos falando hoje de provérbios. Isto vai ao encontro daquilo que pensa o senso comum acerca do trabalho. A ideia que ficou associada ao trabalho é a de que ele é algo meramente material, totalmente destituído de valor espiritual, mas não é assim que pensa o sábio. Provérbios 24,30 Quando ele viu o campo do preguiçoso totalmente abandonado, cheio de espinheiros, a primeira sensação que teve foi de um homem de falto entendimento, um homem preguiçoso, que não tem entendimento, quer comer, não vai conseguir comer espinhos, vai ter que plantar para comer. É intensamente observarmos que no hebraico, essa expressão vem carregada de valores espirituais. A palavra hebraica usada para entendimento é leb, significando coração, o coração do homem no trabalho, entendimento, a mente. A ideia de mostrar que há um interior no homem, a espiritualidade. Temos que trabalhar resumindo. Portanto, o trabalho é algo extremamente espiritual. Ninguém será menos crente porque não trabalha. Porque trabalho, quer dizer, ninguém será menos crente porque está trabalhando. Porque o trabalho, aliás, é a verdade e justamente com, ao contrário de muitas pessoas que dizem, às vezes a pessoa é crente, quer viver da obra. Eu quero viver da obra. Então, está bom, meu amado irmão, pega lá e vai para a obra, pega o carrinho de cimento, pega o concreto, vai mexer e vai viver. Viver da obra. Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido do viver da obra. Não é assim na moleza, não, meu. Quer pregar a palavra, ficar pregando a palavra de Deus, cobrando e esperando só o cachê chegar. Não, tem que pôr a mão na obra. Quem tem posto a mão no arado não é justo, digno de olhar para trás. O trabalho dignifica o homem e é por isso que devemos levá-lo a sério. Trabalhando, alcançaremos a verdadeira e bíblica prosperidade. Essa recomendação é válida também para os obreiros, pois não vivem se não tiverem o cuidado, acabarão por mergulhar em uma inércia pecaminosa. É aquilo que eu acabei de falar. O apóstolo Paulo trabalhava, fazia tendas para vender, para obra. Não devemos, todavia, nos fazer escravos no trabalho. Devemos estar disponíveis também a cultuar a Deus, cuidar de nossa família e dedicarmos ao trabalho conforme recomenda, conforme recomenda-nos a Bíblia, que teremos uma vida digna e tranquila na presença de Deus. Nós, meu amado irmão, o que nós temos que fazer durante toda a nossa nossa vida, que Deus, com seu imenso amor nos deu. O que nós temos que fazer? Saber dividir o tempo. Não tenha medo do trabalho. Tem muita gente hoje em dia que não quer saber mesmo, não. Uns querem passar para virarem ladrões, começarem a roubar, matar pais de famílias e não sabem que estão a caminho do inferno. E outros que cruzam os braços não querem realmente saber de nada, querem saber de vender coisas injustas para... Você entende o que eu estou falando, né? Meu Deus do céu. Quer dizer, pessoas entrando totalmente na vida fácil e no erro. Na vida fácil e no erro que Deus reprova. Deus reprova. Depois não adianta você se ajoelhar, pedir perdão a Deus, igual muitos eu vejo. Muitos mataram, fizeram um monte de coisa e depois vira pastor na cadeia. Meu Deus, eu não escuto não, gente. Então, infelizmente, eu não escuto não. Mas o que eu estou falando para você? A prosperidade, ela só vem devido o seu acordo com Deus no trabalho. O que você tem que fazer? Trabalhar. Trabalhe. Entendeu? Eu posso falar do trabalho. Eu também fiquei, trabalhei em uma entidade de 19 anos fechado, gente. Trabalhei 19 anos fechado em uma entidade. Não vou falar o nome, não. Mas foi entidade bancária. Eu era bancário. O que que acontece? Passa 19 anos sem ver o sol, né? Você está no banco, como é que você vai sair para ver o sol? Não tem como. Ver o sol, mas de dentro do banco, né? Então, tem que trabalhar a prosperidade, a vida digna. Você cuidar da sua casa, da sua família, você tem que fazer a tua parte, porque Deus diz, trabalhe. E de acordo com o suor do seu rosto, comerás o teu alimento. Não é vida boa, não, gente. Nós temos que trabalhar. Deus, Ele abençoa a vida do trabalhador. Seja uma pessoa justa, uma pessoa decente, mediante a presença de Deus. Cumpra com seus deveres, pague seus impostos. Ah, está difícil. Nós estamos em pandemia. Não adianta chorar. Deus vai cuidar de você. Deus já está cuidando. Como Ele cuidou daquele polvo no deserto lá, que era o calor, Deus enviava nuvem para refrescar. A noite era um frio danado. Deus mandava a coluna de fogo para esquentar. Deus dava roupa. Como é que a pessoa vai ficar 40 anos no deserto rodando? E não era longe, não, para chegar à Terra Prometida. Era perto. Mas o povo era resmungador. O povo só andava reclamando. O povo que não agradecia tudo o que Deus estava fazendo. Olha só o amor de Deus por todo mundo. Justamente por aquele povo que somos nós a descendência hoje, né? Mas, olha, roupa, alimentação, não tinha doença. Comiam legumes, comiam do bom e do melhor porque Deus dava, era o alimento, o maná que caía do céu, que o povo reclamava. Eles queriam voltar para o Egito. Ah, eu quero voltar para o Egito porque eu quero comer meu alho, minha cebola, meu coentro, meu cominho, que comida deliciosa que eles pediam para comer. Na volta, se no caso, voltassem para o Egito. E Deus dava do bom e do melhor. A água jorrava da rocha. Deus cuidava do seu povo assim como ele cuida de nós hoje, nos nossos tempos. Ou você acha que está tudo brotando da terra? Não, nós temos que nos virar, gente. Temos que nos virar. Só que hoje nós temos outro problema. Nós dependemos, às vezes, muitas pessoas, muitos dependem de pagar aluguel. Isso é terrível. O governo tinha que cuidar dessas pessoas. Muitos moram nas ruas, às vezes perderam o emprego. Quantas pessoas estudadas eu vejo passar na televisão que perderam seus empregos e estão morando na rua com suas famílias. Um país como o Brasil, rico do jeito que é, se não tivesse a corrupção. Seria muito rico mesmo. Mas, infelizmente, a corrupção corrói, come o dinheiro do povo trabalhador e a maioria dos políticos, pode ver todos, mas a maioria tudo tem fazenda grande, enquanto isso o povo sofre. Há benefícios injustamente de uns para o sofrimento de outros. Então, meu amado irmão, é a injustiça do homem. O homem é malandro. O homem é malandro, mas para Deus não adianta não. Entendeu? Deus vai fazer justiça, sim. Deus vai fazer justiça. Você pode ficar tranquilo a respeito disso. Deus está cuidando de você. Entendeu? Às vezes, você não tem posses, mas Deus te dá uma saúde limpa. Você é uma pessoa limpa de saúde. A tua saúde, você não precisa nem tomar remédio. Entendeu? Enquanto muitos que fazem isso, roubam de você, na realidade, roubam dos seus bens, do que você precisa. Roubam. E sofrem, às vezes, com muitas doenças. Então, o problema é esse. Entendeu? Deus está cuidando de você. Não está te deixando faltar nada. Está cuidando da sua saúde. E você tem que agradecer imensamente a Deus e dobrar os seus joelhos. Dobre os seus joelhos e agradeça a Deus por tudo o que está acontecendo na sua vida. Está bom? Bom, eu sou o seu grande amigo, o seu irmão em Cristo, Jesus Lanterlis. E a trabalho dignifica o homem. O homem precisa trabalhar. Não corra de trabalho. Vai. Deus vai abençoar que vai surgir as portas. As portas dos trabalhos vão se abrir para o nosso povo brasileiro, para o pai de família cuidar da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que muitas empresas venham para o Brasil, se estalem no Brasil e dê trabalho para o nosso povo, para aquele que realmente quer trabalhar. Entendeu? Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus traga fartura de alimentação na casa das pessoas, de todos. e também a saúde perfeita para não dependermos, nos afastar de hospitais, nos afastar dos remédios, mas que Deus possa realmente nos abençoar. No trabalho, esta programação hoje foi diferente. Foi uma programação que, no qual, eu falei para você que o livro de provérbios traz muitas coisas que são do trabalho, que dignificam o homem. O homem é digno do seu trabalho, do seu salário, do seu alimento, de ter a sua família, de, assim como as formigas são espertas, assim como o leão, que o medroso ficou com medo do leão, mas não tinha leão nenhum não, ele estava com medo de trabalhar e colocou essa metáfora aí do leão. Mas, é isso aí que eu falo para você, creia, meu amado irmão, minha amada irmã, creia que Deus vai abençoar vocês. Deus vai abençoar vocês, abrindo as portas de trabalho, te dando saúde, alimentação, tudo o que você precisa. mas não se esqueça de Deus, busque a Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vai te tocar e vai te ajudar demais, 100% ajuda dele no seu coração. Eu quero me despedir, porque o nosso programa só já chegou, e agradecendo a você que esteve comigo aqui, tá bom? Por favor, compartilhe esse programa, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Compartilhe no Facebook, nós estamos trabalhando nas duas plataformas, a comunidade evangélica pentecostal, que só traz palavras de bênçãos para você, tá bom? Compartilhe, inscreva-se aí no canal do YouTube e nos ajude, tá bom? Com mais vídeos, futuramente você vai receber palavras de bênçãos na sua vida, tá bom? Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo, Jesus Lanterlins, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite-o como Senhor e Salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.